Olá pessoal da internet, eu estou aqui na Brenda Gente, eu estou aqui, para quem sabe, vocês aqui são os promotores da música texta e da cidade Contado em Deus, eu estou com o primeiro sugestão aqui da Inglaterra, aqui da Inglaterra, aqui da Inglaterra e aqui da Inglaterra, e também da Inglaterra fazendo sucesso no mundo, Brasil! Amém! A nossa volta é quase muito grande, a gente estava ali começando para a Brenda uma semana antes da Inglaterra, de repente Deus nos surpreendeu, e eu estou aqui na Inglaterra, distribuindo um CD da Inglaterra Eu peço com essa singulada, que era do ano para a gente Não, o time de voto vai ser dela aqui para mim também, viu? Vocês que estão ocupando lá no Odeste, em todo o Brasil, no DGT Você que manda, que queira ainda? Isso aqui, ó, a Brenda, está com a Umbana, viu? Sim, eu vou te ver nas horas Outra metade, vale a pena conferir Vamos lá, parinha, aqui ó? Deixa Deus te usar Deixa Deus te tocar Usa o que você tem Para ganhar alguém Deixa, 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 deixa Deus te usar Valeu, gente!